Bom dia! Olá, olá! Bom dia, meus amores, meus queridos alunos do canal Educação! Então, sejam bem-vindos! Vamos começar a movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação, né, galera? Que hoje nossa aula de Educação Física! Bom dia, professora Fátima! Se empolgou aqui na Educação Física! Professora, bora movimentar aqui hoje! Se empolgou, não foi? Olha aí! Bom dia, nosso diretor técnico Bruno, né? Eu tô dizendo aqui, rapaz! Olha aí, tá vendo? Galera, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da dança, tá certo? E eu espero que vocês... Olha aí, viu? E eu espero que vocês participem, interajam, né? Perguntem, fiquem à vontade aí pra gente falar sobre os benefícios da dança. E no próximo mês aí, a gente vai falar muito sobre danças latinas! Vocês vão gostar, viu, galera? Vamos falar muito de passo a passo. Rapaz, a semana que vem já é o próximo mês, né? Próxima semana, próximas aulas, próximas aulas já vai ser mês de setembro. Ai, meu Deus! Mas esse mês passou ligeiro, né? Então, turminha, na nossa última aula, a gente esteve falando sobre danças competitivas, tá certo? Nós falamos sobre valsas, tá certo? E amanhã, nós também vamos complementar aí esse assunto, continuar falando sobre valsas. Vocês também vão aprender um pouco sobre essas danças clássicas. E aí, então, a partir do próximo mês, a gente vai falar aí de cada dança latina, de cada ritmo, tá bom? Vocês estão empolgados aí pra saber um pouquinho mais de zumba, merengue, salsa, né? É isso aí. Então, vamos lá, turma. Vocês já pararam pra pensar nos benefícios da dança? Vocês já tiveram aí um tempinho pra pensar em quantos benefícios a dança traz pra o corpo, pra mente, né? Ela é uma prática humana de celebração e socialização, tendo seus primeiros registros datados no Egito Antigo, pelo menos 2 mil anos antes de Cristo. Então, turma, observem que há muito tempo, desde os primórdios da humanidade, desde muito tempo, a gente já andou falando, vasculhando nessa história aqui na nossa sala, que o homem primitivo, ele já fazia suas práticas de dança em celebrações, em ritos, né? Pra divindades, em situações em que ele se sentia feliz, em que ele precisava receber algum auxílio, né? Pra festejar pela colheita, em momentos de alegria, em momentos de fé, né? Então, há muito tempo, esse homem, ele já manifestava suas primeiras práticas de dança e também em momentos pra socializar. Esses primeiros registros foram datados lá na região do Egito Antigo, há pelo menos 2 mil anos antes, né? De Cristo. Nesta caminhada milenar, a atividade já teve caráter religioso, ritualístico, afrodisíaco e até de guerra para algumas civilizações, né? Hoje, a prática também é tratada como uma atividade física e reconhecida por suas inúmeras vantagens para o corpo e a mente, já que ajuda a elevar a autoestima e proporciona bem-estar. Então, turma, a gente percebe aqui, a partir da história da dança, o quanto que ela é antiga e que faz parte do dia a dia do ser humano, né? Que faz parte das práticas humanas de atividade. E hoje nós trazemos ela como uma atividade importante para exercitar o corpo, para movimentar o corpo, para manter o corpo com saúde, saudável. A mente também tem essa importância que é anti-estressiva, que é divertida, que você fica à vontade para apresentar seus movimentos, para fazer seus movimentos de forma espontânea. Então, a dança, turma, é sempre muito bom. Sem questionar os valores sociais, que você dança com quem você gosta, que você dança onde você se sente à vontade, que você está em um local para aprender a dançar juntamente a outras pessoas, né? E se eu fosse pontuar aqui no meu caso, é super divertido, né? Que eu passo a aula de dança inteira sorrindo. Inteira sorrindo. Tá bom? Então, turma, lembrar, certo? Anota aí. Deixa marcadinho. Que a dança é uma prática humana de celebração e de socialização, tá bom? Tendo seus primeiros registros datados lá no Egito Antigo, pelo menos dois mil anos antes de Cristo. E nessa caminhada, já teve a atividade, já teve caráter religioso, ritualístico, afrodisíaco e até mesmo de guerra, tá bom? Então, até a história, turma, na parte da dança, a gente encontra aí aquele ritual da dança do acasalamento, né? Para poder acontecer o envolvimento entre os seres humanos e até mesmo entre os animais, a dança faz parte, né? A dança é preciso dançar, né? Então, a gente entra aí com essa história da dança tão presente no dia a dia. Hoje a prática também é tratada como uma atividade física, certo? Muito importante, com inúmeras vantagens para o corpo, para a mente, ajudando a elevar a autoestima e a proporcionar o bem-estar, beleza? A dança é um tipo de esporte que pode ser praticado de diversas formas e em vários estilos, existindo uma modalidade diferente para quase todas as pessoas, de acordo com as suas preferências. Galera aí que está no IPTV! Galera aí que está no nosso chat do YouTube! Turma, existem diferentes tipos de dança, existem diferentes tipos de ritmos e existem diferentes tipos de necessidades, né? Então, e preferências, cada pessoa vai estar encontrando na dança o ritmo que lhe agrada, o movimento que lhe agrada, a atividade que lhe agrada. Então, faz toda a diferença quando você faz uma coisa que você gosta, tá bom? Ah, tia, eu não gosto de dançar funk, não gosto, mas você se encontrou no forró. Tia, eu não gosto de dançar rock, eu não gosto de dançar valsa, mas você se encontrou no zuc, né? Então, os ritmos, eles vão fazer parte do nosso estilo, do nosso dia a dia e eles vão interferir na nossa preferência. Vocês percebem que a cada período, né? Cada momento da história vai ter uma adaptação, né? Ou uma inovação dos estilos de ritmos e também dos estilos de dança, né? Da forma de dançar. E a gente vai sendo influenciado, né? Já teve aí o boom do forró, e eu diria até que o forró veio pra ficar, né? O forró sertanejo. Depois já teve o boom do axé, do pagode, já teve o boom do funk, já teve o boom... E aí, hoje nós estamos vendo o boom de quê? Hoje em dia, turma, o que é que mais faz aí a galera movimentar nos dias atuais? O que é que vocês acham? E aí, turminha? Manda aí no chat. O que é? Qual o estilo de dança atual? Galera, vocês não podem ouvir que vocês estão dançando, se mexendo. A dança atual. Bruno, bora deixar aí um minutinho, quero ver essa galera participando. Cadê o pessoal do IPTV? Pessoal do IPTV? Cadê o IPTV? Bombando! Olha aí, Bruno. Rapaz, é o tanto de polo. Bora, galerinha, movimenta aí esse chat no IPTV aqui também. Bora lá, quero ver, né? A dança atual. Galera, o que é que está aí no auge? Um minutinho aí, Bruno. Um minutinho aí, Bruno. Gabriel? Vamos lá. Tá bom. Pretty lindo. Be arg Born. Muito bem, turma. Então, a dança atual que nós estamos aqui colocando em evidência nos dias atuais, qual é o estilo de dança? Vocês estão dançando demais, hein? Olha aí, ó. Me disseram, ouvi falar. Não é verdade? Está em evidência o piseiro, não é verdade? Então, turma, já tivemos aí várias etapas, várias fases e a dança é isso. A dança inova, se renova. Como esporte, além de ser uma forma de expressão criativa, ainda traz muitos benefícios para o corpo e para a mente, sendo uma ótima opção para quem não gosta ou não pode praticar exercícios de grande impacto, como futebol, tênis ou corrida, por exemplo. Tá bom, turma? Então, falando de esporte, vocês lembram que na aula anterior, né? Na aula anterior, nós falamos aqui o tanto que a dança, ela faz parte, né? desse processo de esportivização, é tanto que os Jogos Olímpicos, eles vão fazer uma abertura para a participação da dança nos Jogos Olímpicos, né? Participação da dança nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, turma. Qual é a dança que vai entrar nos Jogos Olímpicos? É estreante, né? Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a dança urbana, né? Que é a atração do verão espetacular. Olha aí, turma. Em 2024, vai ter a dança urbana, né? A partir dos Jogos Olímpicos de 2024, nós vamos ter a oportunidade de ter essa esportivização da dança nos Jogos Olímpicos, presentes nos Jogos Olímpicos, certo? Então, a dança, ela vai fazer parte do dia a dia, né? Desse momento de atividade física. Para quem não pode praticar exercícios, como futebol, tênis, não pode fazer corrida, mas a dança, ela exercita o corpo todo, ela ajuda a queimar calorias e ela não tem grande impacto como outros tipos de esporte. Olha aí, turminha. Como é que é a dança? O que é que vocês acham que a dança proporciona na fase dos idosos? A idade aí dos idosos, turma. Olha aí. Olha a liberação aí dos idosos. O que é que vocês acham? Os benefícios da dança para as pessoas com 60 anos ou mais. Dançar é bom, né, turminha? Quais os benefícios da dança para idosos? Bora lá. Bruno, deixa aí um minutinho enquanto a galera responde no nosso chat. Interage, participa. E aí eu venho já já comentar com vocês sobre a dança, tá bom? Na velhice. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto